RONDÔNIA Contra essa marcha irreversível, de nada vale um suspiro nostálgico pelo sonho de um paraíso intocável. A luta eficaz do homem pela preservação da natureza, do seu meio ambiente, está na forma de conduzir o progresso, que tanto pode resultar em vestígios de destruição, quanto nos mais belos sinais de vida. Como aquele que diariamente ocorre ao pôr do sol, que banha de luz suave o curso majestoso do rio Madeira.